O que é? Tenente Draven, esquadrão de elite. Ah, eu me lembro de você, Draven. O que é que você quer, hein? Umas perguntinhas. Alguma vez viu este rosto? Eu sei lá, minha memória tá meio fraca. Ah, é? Talvez isso aqui reforça a sua memória. Sei lá, ainda não me lembrei não. E mais isso aqui? Ah, agora me lembrei. Ele tava sempre aqui. O que é que você quer saber? Eu não posso dizer. Bom, talvez isso aqui ajude. Ainda não acho que devo dizer. E o que é que você acha disso aqui, hein? Tá bem, o nome dele é Norberg, ele é tira. Ele não era tira, tava de armação. O que? Eu tô dizendo, ele era sujo. Seu porco, irmão, eu devia enjaular você agora. Tudo bem, tudo bem. Ele trabalhava na Ludwig, navegação. Ele tentou vender um bagulho pra um rapaz nosso. O que é que você vai fazer quanto a isso, hein? Por que eu deveria dizer? Bom, talvez isso ajude. Ainda não acho que devo dizer. Você pode me emprestar 20 prato? Que tal agora, hein? Tá bom, eu vou até o escritório do Ludwig. Vou descobrir se isso é verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.